Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quarta-feira está no ar. Olha, um carro desgovernado invadiu uma casa de madeira na zona oeste de Manaus e matou uma jovem de apenas 19 anos. Ela assistia a TV com a família quando o acidente aconteceu. Noite de terça-feira, 6h30 da noite. Imagens que dispensam palavras. A rua Ambrósio Aires, no São Jorge, zona oeste de Manaus, repleta de ambulâncias e viaturas dos bombeiros e da polícia. De longe se via que uma tragédia havia acontecido. Um veículo desgovernado invadiu uma casa de madeira no bairro e deixou o saldo de uma morte. O carro descia a rua Vitória Reja quando o motorista perdeu o controle. Como a ladeira é muito íngreme, ele ganhou velocidade e atingiu aquela casa de madeira que fica do outro lado da pista. No momento, uma jovem de 19 anos estava sentada na varanda de casa. Ela foi atingida pelo carro em alta velocidade. A vítima foi identificada como Giovanna Guimarães Lopes Cristina, de apenas 19 anos. Ela teve o tórax esmagado com o impacto e morreu assim que deu entrada no hospital 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. Emocionados, amigos e familiares não quiseram gravar a entrevista. Enquanto isso, no endereço da tragédia, o trabalho dos bombeiros continuava. O mesmo acidente deixou José Osanandio Souza, de 32 anos, com uma estaca atravessada ao corpo. Ele era um dos passageiros. Foi preciso quase uma hora para removê-lo do carro, ainda com um pedaço de madeira ao corpo. Foi um momento dramático. Todos não conseguiam acreditar no que viam. O bombeiro começou a retirada da vítima, uma vítima grave, que estava presa dentro do veículo, com a estaca transfixada ao corpo, na altura do tórax. Aí acionamos as equipes do SAMU, uma unidade de suporte avançado, um médico, justamente para dar aquele suporte de vida que a vítima precisa. E iniciou, então, o trabalho de remoção dessas vítimas. Tendo de vista que eram cinco vítimas, segundo a informação, que estavam dentro do veículo, mas uma com situação difícil para ser retirada, onde demorou mais tempo para a gente fazer o procedimento. Hilda de Deus Regis, de 69 anos, também estava dentro do carro. Ela sofreu ferimentos na cabeça e costela. Assim como as outras vítimas, ela também deu entrada no mesmo hospital. Os outros passageiros foram identificados como Maria Helena Bezerra, de 46 anos, Rosana Menezes Lima, de 63, e Osana Xavier Menezes Lima Guimarães, de 48. Todos apenas com ferimentos leves. As equipes de resgate não souberam precisar quem estava dirigindo o carro na hora do acidente. Limitou-se a dizer que era uma das mulheres. A perícia criminal esteve no local, para apurar as causas do acidente. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. O quarto suspeito de matar o sargento reformado da Polícia Militar, Luiz Carlos da Silva, há uma semana, se entregou ontem na Delegacia de Homicídios. Marclei Moraes de Souza estava foragido desde sábado. Uma prisão que tira o peso da impunidade das costas de uma corporação. Não é só a questão de justiça, as pessoas estão colocando só justiça, porque foi um sargento da polícia que foi assassinado. Não foi, pô. Todo dia tem pai de família sendo assassinado aí, pô, e eles continuam sendo soltos. A única questão é que o caso do sargento ficou em evidência, pô. O criminoso se entregou três dias depois de ter a prisão preventiva decretada. Marclei Moraes de Souza tinha pelo menos 16 passagens pela polícia, e também estava com o mandado de prisão aberto em seu nome, quando foi liberado após audiência de custódia, na última sexta-feira. No dia, houve confusão com a família da vítima. Mas no sábado, a justiça voltou atrás e decidiu pela preventiva do criminoso. O suspeito era o último que faltava se entregar. Na delegacia, o homem se diz arrependido do que fez. Não, eu não tinha contato com ninguém, não. Depois que eu vim entrar, agora eu estou arrependido. Por isso que eu vim me entregar. Estou arrependido, bastante arrependido. Na segunda-feira, o comparsa dele, Charles Sanches Moraes, também se apresentou na sede da delegacia de homicídios, acompanhado de um advogado. Eles se juntam agora aos irmãos Josué e Joelson Ferreira Soares, que já estão na cadeia. O grupo matou o sargento da Polícia Militar da Reserva, Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos, há uma semana, em uma loja de eletrodomésticos da Zona Leste de Manaus. Com a apresentação dele, nós fechamos o ciclo, né, de todos os envolvidos. Todos já estão devidamente identificados, devidamente qualificados e devidamente presos. Pelo segundo dia seguido, os trabalhadores da empresa Unisol, prestadora de serviço terceirizado do Hospital Universitário Francisca Mendes, paralisaram as atividades. Eles reclamam que estão há dois meses sem receber salários e benefícios trabalhistas. Apesar do governador ter afirmado, ainda essa semana, que todas as empresas de saúde estariam com os pagamentos em dia, em nota, a Suzana reconheceu o débito, mas garantiu que a quitação já estava estabelecida com a Secretaria de Fazenda e que deve acontecer até a próxima sexta-feira. As buscas são 10 horas e... Perdão, são 10 horas e 6 minutos. No próximo bloco, a gente vai ver como que está a movimentação lá em Parantins. A gente vai com imagens ao vivo agora. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto